Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o doutor André, doutor André Janeiro, ele é advogado da família, né? Então muitas pessoas conhecem, quando a gente fala assim quem quer seu próximo entrevistado? A gente fala assim, ai eu conheço, é da família Janeiro, né? Mas é mesmo. Então hoje nós vamos falar da aposentadoria por pontos, tá? Aposentadoria por idade, tempo de serviço, a dona de casa, ela contribui no carnê? Vamos saber do doutor. Vale a pena recolher um valor maior para aumentar a aposentadoria, né? Pegar um dinheirinho maior no final? Em que situação, presta atenção, em que situação o auxílio-doença é negado? O que fazer? Porque nem todos auxílio-doença são aceitos. Aposentadoria especial, eu gostaria que o doutor André explicasse melhor como funciona este benefício. Tudo certo contigo, né? Tudo certo, graças a Deus, Tamiris. Muito bom te ver aqui de novo. Ufa, igualmente. Agradeço o convite. Olha, você pode fazer de novo, viu? Quero que o doutor responde perguntas, é só passar para a gente e ele vem no programa para responder tudo o que vocês querem. Doutor, aposentadoria por pontos, como que funciona? Perfeito, Tamiris. O que a gente primeiro precisa entender? Até se você for parar para pensar, que a gente que trabalha nessa área, a gente já sabe. Aposentadoria por pontos, tempo de serviço, até a própria aposentadoria da dona de casa, tecnicamente é tudo interligado. Basicamente é tudo um pouquinho da mesma coisa. Como que a gente entende um pouquinho melhor isso? Primeiro a gente volta um pouquinho lá no tempo. Por que que existe a aposentadoria? O que que ela é? Qual que é o objetivo dela? Ela tem um caráter protetivo. Ela tem uma certa situação ali que, como tinham ainda mais depois ali da Revolução Industrial, que foi no momento em que começou isso lá, 300 anos atrás, muitos acidentes de trabalho, muitos problemas com pessoas tendo doenças por causa do trabalho e acabavam se aposentando cedo, só que a aposentadoria na época não existia. Então a pessoa basicamente ficava encostada sem receber nada para o resto da vida. Então foi criada uma aposentadoria. era como se fosse uma parcela de algo pago pelo próprio Estado para garantir que aquela pessoa tivesse uma condição para que valesse a pena ela arriscar tanto a vida dela, a saúde dela para trabalhar. Então foi criada essa aposentadoria visando isso. Inicialmente, a aposentadoria, a Previdência Social, o INSS, que todo mundo conhece, qual que é o objetivo dele? Ele visa uma proteção à pessoa que exerce um trabalho remunerado. Trabalho remunerado. Então se a pessoa faz algum tipo de serviço, seja como empregado, seja como autônomo, isso não tem distinção. Só vai mudar um pouquinho a forma de recolhimento, algumas questões mais burocráticas. Mas se ela trabalha e recebe por isso, então ela é considerada uma segurada da Previdência Social. Essa pessoa é um segurado. E o que o segurado consegue? Ele consegue realizar contribuições para que lá na frente, quando ele se aposentar, quando ele cumprir os requisitos para alguma aposentadoria, ele consiga se aposentar e receber o valor correspondente a uma média do que ele contribuiu ao longo da vida. Aí vem a primeira questão. Como que uma pessoa se aposenta? Como que ela vai se aposentar? Ela vai ter que contribuir ou, em alguns casos, e tem alguns casos, bastante casos nesse sentido, ela tem que realizar um trabalho remunerado em que mesmo que por alguma falha não houvesse a contribuição, mas ela trabalhou de uma forma que recebeu por isso. Então, ela vai ter um tempo, cada mês que tem esse trabalho, cada dia que ela faz esse trabalho, isso conta para o tempo de contribuição. Também. O ponto a gente já vai chegar lá. O que acontece? Aí nós temos alguns requisitos para aposentadoria. A aposentadoria, depois da reforma da Previdência, que teve lá em 2019, que foi a tão falada a reforma da Previdência, todo mundo estava naquele alvoroço para se aposentar. Antes tinha até aquela reforma que era do governo do Temer, daí o pessoal também estava naquela loucura para tentar se aposentar, mas acabou passando por quase nada do Temer ali, uma leizinha ou outra, mas o que veio mesmo veio agora, a partir de 2019. Isso alterou as regras de aposentadoria. Antigamente, quase todo mundo sabia, era 30 anos para a mulher, 35 para o homem, de tempo de contribuição, aí 65 de idade para o homem, 60 para a mulher, para quem é do meio do rural, 55 para a mulher, 60 para o homem. Então, era mais ou menos assim, não tinha muita escapatória disso. E tinha antigamente o chamado fator previdenciário. Acho que isso daí todo mundo que já pesquisou um pouquinho da aposentadoria deve saber. O fator previdenciário é o que vai acabar com a sua aposentadoria. O pessoal sempre ficava com medo do fator previdenciário. Lá atrás, lá atrás, em 2015, surgiu uma chamada regra dos pontos. O que era essa regra dos pontos? Ela tinha, a intenção dela era fazer com que uma pessoa que vai, já tem o suficiente para se aposentar, mas que não está querendo se aposentar, não está querendo se aposentar por causa de uma regra, porque vai pegar uma aposentadoria muito baixa, ela tem a possibilidade de esperar mais um pouquinho para pegar uma aposentadoria melhor. E vinha com essa regra dos pontos. A regra dos pontos nada mais é do que uma junção do tempo de contribuição dessa pessoa com a idade dela. Então, a mulher que tinha, por exemplo, 85 pontos, ela poderia se aposentar sem o fator previdenciário, que era o que dava uma rasteira no valor do benefício da aposentadoria da pessoa. Então, na época ali, você juntava tempo de contribuição, ah, tenho 30 anos de tempo de contribuição, e já tem uns 55 de idade, deu 85 pontos. Então, ela tinha a possibilidade de se aposentar com a regra dos pontos. Isso era antes da reforma. Isso era antes da reforma. E ela tinha que ter a carteira de trabalho. Não necessariamente a carteira. Por exemplo, o autônomo. O autônomo não tem uma carteira de trabalho, mas ele pode contribuir com aqueles carnês. Os carnês, sim. Ele pode comprar o carnê na papelaria, lá, bem simples. Se ele tem alguma dificuldade, como que ele faz a contribuição, por qual valor, por qual código, que tem que colocar um código lá do NSS, ele pode se dirigir ao NSS, pode se dirigir a algum advogado de confiança dele, preferencialmente alguém da área previdenciária. Por quê? Porque, da mesma forma como eu tento não entrar um pouquinho numa outra área que eu não tenha tanta familiaridade, o interessante é alguém que entenda mais, um pouquinho melhor, um pouquinho mais especializado no previdenciário, para ele informar com mais segurança o que a pessoa vai fazer. Por quê? Porque muitas situações acabam da pessoa não conseguindo se aposentar ou prejudicando muito a aposentadoria porque pagou errado. Então, é muito importante essa forma de o que você vai contribuir, como, por qual código, por qual valor. Tem que saber muito bem isso, principalmente para quem é autônomo. Tem que procurar bem com relação a isso. Então, beleza. Chega lá a pessoa, vai querer se aposentar. Aí mudou com a reforma da Previdência. Antes eram os 30 anos para a mulher, 35 para o homem. Aí agora não tem mais a chamada regra de aposentadoria por tempo de contribuição. Agora tem uma chamada regra definitiva de aposentadoria. Definitiva. Como que ela faz? 65 anos para o homem, 62 para a mulher, não é mais 60, que antes a aposentadoria por idade era 60, agora é 62 para a mulher e 15 anos de tempo de contribuição. Então, essa é a regra definitiva. Mas, sempre que tem uma reforma, isso é histórico, sempre que tem alguma reforma da Previdência, o que acontece? Às vezes a pessoa estava ali faltando um pouquinho para conseguir se aposentar. Do nada muda a regra do jogo. Como que a pessoa vai fazer? Pô, estou aqui há 29 anos, no caso de uma mulher, por exemplo, tentando me aposentar. Aí chega no último ano que eu tenho que trabalhar, aí eu tenho só 55 anos, eu tenho que precisar mais 7 anos para a minha aposentadoria por idade. Que é mulher agora, 62. Então, o governo, sempre que vai fazer alguma proposta de reforma, o Congresso, o Senado, eles sempre discutem para que tenham as chamadas regras de transição. Que nada mais é do que pegar uma regra antiga da aposentadoria e fazer, ó, você estava quase chegando ali na aposentadoria dessa regra. Agora, a gente mudou, mas, para você não ser muito prejudicado, a gente vai criar algumas outras regras. E essas regras são um pouquinho menos prejudiciais para você do que essa regra definitiva. Você não vai precisar mais 7 anos de aposentadoria. Você vai cumprir mais um pouquinho só. Uma dessas regras é a chamada regra de transição por pontos. Essa regra de transição por pontos, ela pegou um pouquinho daquela regra de cálculo que eu te falei que excluiu o fator previdenciário. Ela pegou mais ou menos o sistema daquela regra. O que ela fez? Agora, em vez de você pegar essa regra dos pontos só para excluir o fator, você vai usar esses pontos que é a idade e tempo de contribuição para somar e junto com o seu tempo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 para o homem, somando com a sua idade, você tem que chegar nos pontos suficientes para você ter uma aposentadoria. Essa é a regra dos pontos da aposentadoria. Então, essa regra está válida ainda. Ela ainda é utilizada. Quem está com os pontos ali, iniciou 87 para a mulher e 95 para o homem, 97 para o homem, ela vai até um... Isso não é idade, viu gente? Não é, isso não é idade, não é idade. É a junção do tempo com a idade. Então, somando os dois, aí tem que dar esses pontos. E ele aumenta um ponto todo ano. Só que a pessoa aumenta um ano e aumenta um ano de idade, aumenta um ano de contribuição por ano. Então, aumenta um ano dos pontos, mas ela está sempre chegando um pouquinho a mais ali, tem essa possibilidade. Então, essa é a regra dos pontos. Essa é a tão famosa regra dos pontos que o pessoal está todo mundo querendo saber como é que funciona. O que acontece com o tempo de serviço? Que é outra pergunta que você fez. Outra pergunta. Tempo de serviço. Ele é basicamente o tempo de contribuição. Ele é a mesma coisa praticamente que o tempo de contribuição que faz com que a pessoa tenha o tempo suficiente para se aposentar. A única diferença é que antigamente não tinha uma definição que a pessoa tinha que contribuir. Antigamente, isso lá atrás. Então, se chamava tempo de serviço. Porque lembra que eu falei que o requisito era trabalho remunerado? Então, tecnicamente, a pessoa só precisava trabalhar remunerado. Tempo de serviço era muito utilizado, por exemplo, para quem é do rural. A pessoa que é rural, ela tem uma taxa muito pequenininha, uma contribuição muito pequenininha da produção dela, que é para o NSS. Então, todo mundo costuma chamar de tempo de serviço. Mas é basicamente o tempo de contribuição. Tempo de serviço e tempo de contribuição, na maioria dos casos, não vai ter muita diferença. Então, entenda. Tempo de serviço, tempo de contribuição, tirando algum caso bem específico. Praticamente, tudo igual. Praticamente, não vai ter muito problema ali. Só em casos muito específicos, que daí às vezes a gente enfrenta. Mas é bem raro isso acontecer. Aí chegamos naquela parte da dona de casa. Lembra que eu falei? O NSS previa que era uma proteção a quem trabalha remunerado. A dona de casa trabalha em casa, mas não é remunerado. Então, não é um trabalho remunerado. É um trabalho, literalmente, para cuidar da casa, cuidar do ambiente da casa. Tanto que se ela não for, ela não acontece nada. A única coisa que vai acontecer é uma casa ficar suja, claro. Mas ela não vai ter um prejuízo de salário. Não vai ter algum prejuízo nesse sentido. Então, como é que faz? E agora? Como é que acontece isso? Ela não vai se aposentar nunca? Ela não trabalha remunerado? Então, criaram a chamada contribuição facultativa. O que é a contribuição facultativa? Analisando o governo, analisando o número de pessoas que trabalham como dona de casa, o que é normal num país ainda mais como o nosso, que recentemente só saiu, principalmente aqui no interior, que a gente tem bastante gente que veio do rural, por exemplo, aí não tinha, às vezes, o estudo suficiente para trabalhar em alguma coisa no urbano. O que que fazia? A grande maioria ia para o trabalho doméstico. Ia para o trabalho doméstico. Isso era bem comum. Até porque, em determinadas situações, normalmente a mulher, e principalmente a mulher que acabava nessa situação, às vezes não conseguia se adaptar. Ah, não tenho estudo para ir a alguma coisa de escritório. Vou para a chão de fábrica. Muitas pessoas, muitas mulheres, não tinham essa condição, não queriam se sujeitar a esse tipo de trabalho. Que é um trabalho penoso, é um trabalho difícil. Então, decidia ficar trabalhando em casa, cuidando dos filhos, que dá um trabalho, se bobear muito maior do que chão de fábrica. Dependendo do filho, então, meu Deus do céu. Então, é mais ou menos nesse sentido. Acabava ficando como dona de casa. Aí criaram, como o número de donas de casa era muito grande, criaram a contribuição facultativa. Como o nome já diz, a pessoa tem a faculdade, ela pode contribuir se quiser. Ela pode contribuir hoje, pode contribuir no mês que vem, se no outro mês ela não quiser contribuir, não tem problema. Ela que escolhe. Ela que escolhe, não tem nenhum prejuízo. Enquanto que a pessoa que trabalha remunerado, é obrigatório. Ela tem que contribuir, tanto o autônomo quanto o empregado. A dona de casa, não. Se ela quiser, ela contribui. Se ela não quiser, ela não contribui. Tudo depende dela. Mas, se ela quiser se aposentar, ela precisa contribuir. Por quê? Regularmente. 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 Quais que são os requisitos principais para a dona de casa se aposentar? Vão ser aquela nova regra que eu te falei, que é a regra chamada definitiva. Então, 65 anos para o homem, caso tenha um homem nessa situação, normalmente é mais utilizado para as mulheres, mas tem alguns casos, por exemplo, a pessoa que vive de aluguel, ela não faz um trabalho remunerado, mas ela vive de aluguel, tem a renda dela. Mas não é um trabalho remunerado. Então, se ela quiser, ela contribui. Ela contribui. Então, no caso do homem, 65 anos de idade. No caso da mulher, 62 anos de idade. E 15 anos de contribuição. 15 anos pagando o carnezinho do INSS. Aquele mesmo do autônomo. Vai lá na papelaria, pega o carnezinho, preenche com as informações e faz essas contribuições. Como? Por qual valor? Depende também. O que a pessoa quer? O que essa dona de casa quer? Ah, eu tenho condição de pagar mais. Eu posso pagar mais. Eu quero me aposentar bem. Eu sou dona de casa por opção mesmo. A família tem dinheiro. A gente consegue se sustentar bem. Beleza. Pode pagar por 20% do valor que ela quiser entre um salário mínimo e o teto da previdência atual. Que é R$7.087,22 atualmente. Então vai ser entre 20% de R$1.212 até 20% de R$7.087,22. Então esse é o valor que a dona de casa pode pagar se ela quiser. E essa possibilidade também dá direito a ela as outras regras de aposentadoria que eu te falei que são de transição. Só que normalmente a pessoa que é dona de casa não tem tanto tempo a mais de trabalho. Então 15 anos, se ela conseguir atingir os 15 anos já está ótimo. Não precisa mais do que isso. É muito difícil conseguir. Aí vem duas outras modalidades de contribuição dela. Uma é por 11% e outra por 5%. Essas duas são sobre o salário mínimo. Então não tem opção dela fazer a mais do que o salário mínimo. A por 11% é relativamente tranquila. Ela só precisa falar. Quero contribuir por 11% do salário mínimo. Ela vai lá, coloca o código lá. 1473 do INSS. 1473 pode anotar se quiser, mas por garantia é bom sempre dar uma confirmada se está enquadrada nessa opção. Vai lá, pega o carnezinho do INSS lá na papelaria e fala. 11% do salário mínimo. Vai dar 135 e alguma coisinha, se eu não estou enganado agora. Sobre o salário mínimo. 11%. A única coisa que ela vai estar abrindo mão é outra regra de aposentadoria. Mas normalmente a dona de casa só vai chegar na aposentadoria por idade mesmo, que é o 62%. Então não tem problema. Não tem problema. Faça normalmente sobre os 11%. E o 5%? O 5% já é um pouquinho mais restrito essa contribuição. Só pode contribuir por 5% do salário mínimo a dona de casa que realmente, efetivamente, faça só serviço doméstico. Então qualquer outra coisa ela não pode fazer, não pode trabalhar com mais nada. Tem que ser serviço doméstico. E a família tem que ser baixa renda. O que é família baixa renda? Uma família que, segundo a legislação, ganha até R$2.000. Então é a remuneração até R$2.000. Dá para dar uma mudada nisso? Tem algumas fundamentações que a gente consegue comprovar? Ganha um pouco mais, mas por exemplo, tem algum gasto com saúde muito alto. Coisas nesse sentido. Mas tem que ter esse requisito, esses dois. Ser baixa renda e trabalhar como doméstica. Só assim ela consegue pagar por 5%. Senão tem que ser 11% pelo menos. Então a doméstica pode fazer dessas formas. Ou paga 20% do salário que ela quer até o teto, ou 11% do mínimo, ou 5% do mínimo, se for alguma dessas regras ali. Mais ou menos é isso sobre o tempo da facultativa, que é a dona de casa, Tamires. Estamos aqui com o advogado, doutor André, André Janeiro. E ele veio falar sobre a aposentadoria, que é um assunto tão discutido e que as pessoas têm uma curiosidade muito grande, né doutor? Porque de vez em quando mudam as regras, né? Acho que só não aumenta o tempo de contribuição. Então, eu acho que esse aí sempre fica, mas sempre tem umas mudanças, né? Sempre. As mudanças sempre acontecem. A gente brinca que a única coisa que não aumenta é o valor que a pessoa vai receber no futuro, né? Mas você quer comentar um pouquinho mais, doutor, a respeito de aumentar a aposentadoria? Até a pergunta que eu queria te fazer, em cima disso, você falando, que veio na minha cabeça. Vamos imaginar que eu estou pagando a minha aposentadoria por um salário mínimo. Eu estou lhe contribuindo para um salário mínimo. Mas eu já contribuí 12 anos. Eu posso pagar uma diferença para me aposentar melhor? Tá, muito bem. Isso tudo vai depender. Se esses 12 anos forem pelo salário mínimo, o que acontece? As regras para a aposentadoria atualmente. Como que vai funcionar o valor da aposentadoria? Ela pega tudo o que foi contribuído, faz uma média e multiplica por um percentual. Então, se foram contribuídos 12 anos já pelo salário mínimo, A única forma de aumentar esse valor da aposentadoria, no momento da aposentadoria, seria se, por exemplo, esses próximos 3 anos começasse a pagar do teto. E, ainda assim, teria que ver quanto realmente teria esse aumento. Por quê? Porque, às vezes, a gente também tem que fazer uma análise. Compensa fazer esse aumento? O gasto que vai ter nesse aumento desses próximos 3 anos do valor da contribuição, porque vai passar, às vezes, a pessoa que contribuía por 11% do salário mínimo, pagava R$130 e poucos, vai, de repente, começar a pagar 20% do teto, que dá mais de R$1.000, R$1.300. É muito valor. É um valor muito alto, considerando que vão ser 12, 24, 36 meses. São 36 meses pagando mais de R$1.300. É muita coisa. Então, às vezes, a gente tem que avaliar. Ah, eu vou fazer esse pagamento, mas vai aumentar R$2.000, por exemplo, minha aposentadoria. Opa, perfeito, R$2.000? Ah, 3 anos pagando R$1.000 e pouco, mas para aumentar R$2.000, para daí ficar mais 10, 15 anos recebendo benefício, às vezes até mais, se a pessoa estiver muito bem, bem de saúde, então compensa. Agora, vai aumentar R$200. Não compensa. R$300, não compensa. Então, a gente tem sempre que fazer essa análise. Sempre que for fazer esse tipo de situação, avaliar se compensa aumentar, a coisa que sempre é indicada é o chamado um planejamento previdenciário antes. Então, você verifica, faz um planejamento previdenciário, com o profissional da sua confiança que entenda dessa parte, e faça um planejamento para ver se compensa. São cálculos, verificar todas as regras de aposentadoria, ver o que dá para fazer com relação a isso. Mas é possível, é possível. Se a pessoa fez esse planejamento, descobriu lá, não, está valendo, vai ter um ganho bacana, eu consigo fazer isso, ótimo. Uma outra coisa, uma outra coisa que pode interferir, isso daí é muito interessante, isso aí é muito interessante porque muita gente chega falando, nunca contribuí, não tenho nada. Tá, mas o que você fez? Não, eu vim da roça com os meus pais, daí eu fiquei lá com eles até eu casar e depois vim para a cidade. Tá, mas você não trabalhava com seus pais? Trabalhava, é, a gente não trabalhava. Isso é tempo, isso é tempo de serviço, isso é tempo de contribuição. Então, muita gente, principalmente dona de casa, viu? Principalmente dona de casa, que já é de uma outra geração, que é de uma época, ainda mais na nossa região, que é de uma época em que a agricultura era muito mais forte ainda, não tinha muita região urbana aqui na nossa cidade aqui, era quase tudo rural. Então, muitas pessoas, donas de casa, inclusive, ou até pessoas que têm empresas, donas de empresas, trabalhavam rural lá atrás, com uma família. E esse tempo rural pode ser considerado para tempo de contribuição, e às vezes a pessoa acha que tem nada de tempo de contribuição, vai ver, ela tem pelo menos uns 10 anos de rural com os pais. Então, ela falta só 5 para contribuir. Bom, 5 anos, às vezes, contribuindo um valor mais alto, é bem menos do que contribuir por 15 anos, às vezes compensa. Tem a idade. Então, há essa possibilidade. Muita gente acha, ou trabalhei sem registro. Dependendo, dá para a gente comprovar. Então, essa pessoa pode ter esse tempo a mais ali de contribuição. Isso vai além, ou às vezes até a pessoa já tem os 12 anos ou 15 anos de contribuição, e achava que ia dar pelo salário mínimo, mas comprovando outros tempos de contribuição, a gente consegue aumentar o valor dessa aposentadoria. Isso também é muito importante. Atinge bastante gente. Atinge bastante gente e influencia muito no valor da aposentadoria lá no final. Estou vendo que esse papo com o doutor aqui, o doutor André, vai render muito ainda. Principalmente se a gente partir para o meio rural também. Com certeza. Tem perguntas já a respeito disso? Caseiro. Eu estou morando numa fazenda, eu sou caseiro. Já estou aqui há 15 anos, se eu tenho direito a uso campeão, que fala? Eu uso campeão. Tem isso, veio para mim se diz. Isso vai ser uma outra oportunidade. Nós vamos fazer mais uma pergunta aqui para o doutor, mas a última vai ficar para a gente discutir no próximo programa, porque o assunto é extenso, né doutor? Bastante, bastante. Que é aposentadoria especial. Gostaria que o senhor explicasse melhor como funciona este benefício. Então, esta pergunta vai ficar para daqui uns dias, tá? Assim que o doutor tiver um tempinho na agenda dele, daí ele volta no programa para falar sobre o assunto. Em que situação o auxílio-doença é negado, doutor André? O que fazer? Por que nem todos são aceitos? Muito bem, vamos lá. O auxílio-doença vale também para quem é dona de casa. Só para deixar bem claro que quem é dona de casa, faz os recolhimentos, acontece alguma coisa, ah, mas eu não trabalho remunerado. Tá, mas aconteceu alguma coisa e você ficou acamada. Você trabalhava, você precisa, você até para limpar a casa, com certeza você precisa se bobear muito mais do que, por exemplo, eu que fico sentado o dia inteiro. Verdade. A maioria, a maior parte do meu tempo trabalhando, eu estou sentado. Então, para uma dona de casa que está ali limpando a casa o dia todo, se der uma torção no pé e ela precisar, uma torção mais feia, precisar ficar em repouso, eu consigo trabalhar. Ela muitas vezes não. Então, há possibilidade do auxílio-doença. O que acontece? E nós estamos passando por isso, é uma situação bem complicada mesmo, sabe, Tamiris? A gente está passando por uma situação difícil com relação à falta de peritos, em relação ao excesso de trabalho. Então, as perícias acabam sendo muito rápidas, acabam não tratando direito o que a pessoa tem. Por que um benefício pode ser negado? Por que uma perícia pode ser ruim? Diversos fatores, diversos fatores. Pode ser porque, às vezes, a pessoa não levou os documentos da maneira correta, isso acontece bastante, às vezes, a pessoa não preparou a documentação. Uma das coisas que mais acontece, inclusive, sabe? Eu também, eu acho. A pessoa, literalmente, achou que é só chegar lá no ISS e falar que está doente. Não é bem assim. Como é que o perito vai saber se você está doente se você não tem nenhum documento que prove? O perito vai analisar como você está, mas ele não vai te dar um tratamento. Quem te dá um tratamento é um médico que vai te falar o que você precisa fazer e que vai te receitar repouso por 30 dias, repouso por 90 dias, repouso por 90 dias com uma cirurgia para você fazer alguma coisa. Esse é o papel do médico. O perito vai analisar a documentação médica e vai verificar também se aquela documentação médica é verídica, ela é verdadeira. Como que ele faz isso? Analisando a pessoa lá no momento da perícia. Então, ele vai pegar o documento, vai pegar a pessoa, vai fazer alguns exames ali, se for um problema ortopédico, vai verificar o que está acontecendo, se for algum problema com câncer, por exemplo, aí só com a documentação médica, às vezes ele já consegue e isso vai garantir que ele dê um parecer favorável à pessoa estar recebendo benefício. Ok. Ah, levei todos os exames. Não concedeu. Esse é o problema. Isso daí a gente realmente tem uma situação muito grave que às vezes a gente fica, olha alguma situação e é nítido que a pessoa está necessitando de um auxílio. Mas aí é uma outra questão. Às vezes, principalmente no caso de uma dona de casa, às vezes é difícil para o perito, simplesmente analisando o documento e sabendo que a pessoa está dando de casa, fazer uma verificação, ou seja, fazer uma conexão entre aquela doença e a atividade dela diária. Às vezes ele fala, não, uma torçãozinha no pé, mas a senhora fica em casa. Isso acontece muito. A senhora fica em casa, a senhora não trabalha. Aí ele já fala, mas você torceu o pé, mas fica em casa. A senhora já está em casa, já está em repouso. É isso que passa na cabeça da pessoa. Muitas vezes por falta de saber como que funciona mesmo um serviço doméstico bem feito, a pessoa acha que é só ficar em casa e esperar que a casa se limpe sozinha. Mas não é. Então, qual que é o papel quando isso acontece? Isso daí é um papel do advogado que vai fazer uma defesa da pessoa, vai entrar com um processo normalmente judicial para resolver isso. vai demonstrar que aquela doença, aquela lesão que a pessoa tem afeta no trabalho dela. Então, isso é essencial até para a pessoa, quando ela vai na perícia, explicar também. Isso ajuda bastante. Em alguns casos é possível até você evitar que o perito indefira o seu benefício, você explicando. Então, doutor, estou com um problema no pé aqui, estou com essa torção, só que eu passo no meu trabalho, 90% do meu trabalho eu faço de pé andando. Opa, pera lá. Então, 90% do seu trabalho você está em pé, então você precisa ficar em repouso por causa do pé, senão você vai, pelo contrário, piorar essa lesão. Então, daí que vai ser pior para o perito, porque a pessoa vai estar lá direto, precisando fazer a perícia, porque está com o pé lesionado quase que para sempre. Então, explicar como que aquela lesão tem uma conexão com aquele trabalho, com aquela atividade que a pessoa faz, seja de doméstica, seja de qualquer outra atividade, é essencial. Uma pessoa que trabalha tem um problema no ombro. Um caso, inclusive, recente que eu tenho lá no escritório, só para demonstrar essa situação. Pessoa trabalha cozinheira industrial. Quando você fala cozinheira, o que a pessoa remete normalmente quando ela não sabe como é que funciona uma cozinha industrial? Ah, uma panelinha aqui, faz um arrozinho. É bem pelo contrário. Uma panela industrial não é por nada, eu vou na academia todo dia, eu acho que eu não aguento uma panela industrial no dia fazendo. E a mulher está lá, ralando, fazendo com uma panela industrial, pega, levanta para cima do ombro. 50 litros, 100 litros. E está lá, fazendo. Então, demonstrar para o perito que o problema daquele problema do ombro é essencial, o ombro dela precisa muito para aquele tipo de trabalho, é essencial a gente demonstrar isso para que a perícia saia bem. Então, isso é uma das coisas principais que tem que fazer. No momento da perícia, a gente sabe, eu sei que às vezes o perito não olha para você, se você já perguntou isso, é possível que você tenha passado nessa situação. Mas, tenta falar, não doutor, é porque eu carrego panela de 10, 15 litros. Não, doutor, eu caminho o dia inteiro no meu trabalho. Eu faço um, eu trabalho com alguma outra coisa lá que precisa de força nas mãos e o meu problema no punho não está me deixando, eu sou pedreiro. Pô, se o cara não consegue segurar uma pá de pedreiro, já não consegue trabalhar. Então, essas situações são muito importantes. Isso aqui é uma das principais razões também para eles negarem os benefícios. Tem que tomar muito cuidado e prestar atenção na hora da perícia para ver se consegue dar uma luz ali no perito no momento. Verdade. Será, doutor, que também houve tantas fraudes, tantas mentiras, as pessoas vão lá cheias de mentiras, né? Eu acho que é isso que ficou um pouco mais rigoroso, né? Com certeza, com certeza. Infelizmente, essa é uma situação que a gente passa. Sempre que tem algum benefício, algum auxílio do governo, qualquer coisa. Só a gente vê como é que foi no momento dessa pandemia. Quantos casos a gente ouviu por aí de pessoas recebendo um benefício emergencial que a pessoa não precisava do benefício emergencial. Infelizmente, infelizmente, pessoas com uma índole tentam se aproveitar disso. E os bons sempre acabam pagando pelos erros dessas pessoas que tentam se aproveitar. É uma infelicidade, mas a gente tem que aprender a conviver com isso. Claro que se a gente conseguir sanar esses problemas para que não ocorram mais e tenham mais facilidade para as pessoas que precisam, ótimo. Mas enquanto a gente não chega lá, como que a gente se blinda para não cair nesse problema? Para não acharem que a gente está fraudando ou evitar que a gente tenha um benefício negado e às vezes demore mais meses para a gente conseguir resolver esse problema na esfera judicial. E fica se arrastando. E fica se arrastando. Infelizmente. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você finalizar o nosso bate-papo no dia de hoje. Perfeito. Amei o nosso bate-papo. Eu gosto muito porque até nós aqui do estúdio, da equipe, vai tirando as dúvidas. A gente fica ciente de muitas coisas também, como vocês de casa. Então, o que eu vou deixar aqui para vocês hoje? O nosso contato está aí no rodapé do vídeo. É o número de celular do nosso trabalho. Fica ligado, 24 horas. Pode mandar. Assim que viu já o doutor, a entrevista, doutor, ficou em dúvida. Então, o que você vai fazer? Já manda a sua dúvida. Faz a sua pergunta. Não importa. Se não quer deixar o nome, não precisa. Faça simplesmente a tua pergunta. Você vai saber. Você fez a pergunta. Você está ouvindo a resposta. Então, fique bem à vontade para isso. Como essas pessoas, essas perguntas que vieram. Que vai ficar a última aqui para uma próxima oportunidade. Porque ela precisa de tempo para ser bem explicada para vocês. Então, doutor, fique bem à vontade. Muito obrigado, Amirice. Vamos lá, então. O que a gente precisa focar? Saiba que você, dona de casa, principalmente, que eu acho que a maioria das perguntas não foram nesse sentido. Dona de casa, você consegue se aposentar. O que você precisa saber? Vai atrás de documentos. Se você já foi trabalhadora rural lá atrás, vai atrás de documentos. Procure quem se aposentou já da família. Normalmente, quem é de rural naquela época tem 10 irmãos aí, que pelo menos os dois já se aposentaram. Vai atrás dos irmãos, vai atrás dos pais, pega esses documentos para facilitar depois. Ah, não tem. Não tem problema. Começa a contribuir. Ah, mas eu já estou perto dos 62. Melhor se aposentar com 70 do que nunca se aposentar, dependendo da situação. Então, contribua. Ah, mas eu não sei nem se eu vou conseguir me aposentar um dia. Ok, mas e se você ficar doente? Quando você contribui, você está segurada pelo INSS. Se você ficar doente, ficar acamada, você recebe auxílio-doença. Ah, mas e se eu tiver uma doença muito grave e vier a falecer? Eu vou ter jogado esse dinheiro no lixo? Não. Se você tiver um dependente, às vezes o próprio marido, esposa, ou às vezes até alguém menor que depende de você, um filho deficiente, essa pessoa vai receber uma pensão advinda dessa contribuição que você fez. Então, quando você faz a contribuição, você não só está garantindo uma segurança para você, mas você está garantindo uma segurança para os seus familiares, as pessoas que dependem de você. Então, tem que sempre pensar nesse sentido aí. E se possível, está sobrando um pouquinho ali, eu garanto que pelo menos para essas situações de emergência, não tem até o momento alguma coisa privada, pelo mesmo valor que você vai conseguir tanto o benefício quanto o INSS. Então, pode pagar sem medo. Se possível, ah, não quero pagar muito, vai nos 11% lá, é 130 e poucos reais para conseguir um monte de coisa que você ia pagar, ter que pagar uma fortuna em qualquer outra instituição bancária, instituição ali que você fosse fazer essas contribuições. Então, pode contribuir, qualquer coisa, consulte o INSS, consulte algum advogado da sua confiança e vai dar tudo certo. Verdade. Mas é assim, a dona de casa, ela pode se aposentar do meio legal, tudo, né? Mas da casa, ela nunca se aposenta. Essa, jamais. Não. Essa, você vai continuar. Você vai ter o dinheirinho aí para a contribuição nos gastos da casa, né? As despesas. Mas você vai continuar trabalhando, viu? É o jeito. Que Jesus te abençoe grandemente, doutor. Muito bom te ver por aqui. Muito obrigado, Igual a mim. E vamos já agendar com o doutor para uma próxima, viu? Então, fiquem tranquilos. Se vocês quiserem aproveitar, mandar perguntas para o doutor André, pode mandar, tanto pelo e-mail. Se você viu a matéria lá no YouTube, falar em YouTube, nós temos o nosso canal, viu? Então, vocês entram lá no YouTube, dão joinha, inscrevam-se. Porque é mais responsabilidade ainda para a gente. Mas todas as matérias que aqui a gente faz, estão tudo lá. Lá no meu canal do programa da Tamires. Ok, gente? Lá tem muitas. Acho que nós estamos chegando a 3 mil vídeos, mais ou menos, né? Então, lá vocês vão encontrar de tudo um pouco. Desde uma culinária, entrevista com um advogado. Tem entrevista com juiz, tem entrevista com médicos, né? Renomados também. Então, muitas coisas vocês encontrarão. Tchau, tchau.